A ASUS prometeu lançar o Android Pie para o Zenfone 5 no Brasil no comecinho de 2019, mas eis que já é possível ter a nova versão do robozinho hoje mesmo em seu celular. Não estamos falando de ROMs alternativas, mas sim a ZenUI de forma oficial. A atualização não foi lançada oficialmente pela empresa, desta forma é necessário fazer o processo manualmente, mas ele é bem simples. Tudo que você precisa fazer é baixar o arquivo da instalação e passar via recovery no próprio aparelho. Mas o que mudou com o Android Pie? De cara, percebemos que o Zenfone 5 ficou mais ágil, as animações respondem melhor aos comandos do usuário, e isso ficou ainda mais interessante com o novo modo de navegação por gestos. É o mesmo modo de navegação que vimos na linha Pixel, e que deve ser adotado por vários fabricantes. Os clássicos botões são substituídos por uma barra no centro que funciona como botão Home ao ser tocada e permitindo acessar a tela de recentes ao deslizar para cima. Também ficou mais fácil alternar entre os aplicativos abertos ao deslizar para a esquerda ou direita, bastando apenas tirar o dedo da tela para que o aplicativo selecionado volte a ficar em tela cheia. Para quem não curte a interface colorida com fundo branco da ZenUI, agora é possível mudar para um tom mais escuro com o novo tema que vem com o Android Pie. Como esperado, ele muda não apenas a cor da interface, mas também os ícones e fundos de tela. A outra pequena mudança na nova ZenUI com o Android Pie está no menu de volume, que também ficou mais próximo do que temos na linha Pixel, ao ser exibido no canto direito da tela. A mudança visa facilitar o controle do volume para notificações, mídia e toques de forma mais precisa e sem complicação. Se você não quer esperar a liberação oficial do Android Pie para o Zenfone 5, você pode ter a novidade agora mesmo acompanhando o nosso tutorial. Você deve acessar o site do TudoCelular para fazer download do arquivo da ROM. Lembrando que a atualização é apenas para o Zenfone 5, mas funciona tanto no modelo importado quanto no nacional. O arquivo baixado tem pouco mais de 1 GB e deve ser movido para o cartão microSD. Após isso, entre no modo de recuperação, desliga o Zenfone 5 e então liga o aparelho segurando os botões volume menos e energia até aparecer o nome da ASUS. Depois, solte o de energia e continue segurando de volume até aparecer este menu. Aqui você vai usar os botões de volume para navegar até a última opção e selecioná-la usando o botão de energia. Feito isso, você verá os arquivos que estão no cartão microSD, selecionando aquele que baixou do site do TudoCelular. Esse processo demora um pouco, já que o arquivo será descompactado e instalado no seu celular. Quando o mesmo terminar serão dadas algumas opções como reiniciar o celular ou fazer uma limpeza da memória. Formatar não é obrigatório, mas se quiser tirar melhor proveito do Android Pie é recomendável fazer um reset. Caso não queira, escolha apenas a opção de limpar a memória cache para manter seus apps e arquivos. Escolha a opção desejada e o novo menu exibirá as opções Yes e No. Selecione Yes para continuar e então selecione a primeira opção para reiniciar o seu Zenfone 5. É bom lembrar que o software ainda não foi finalizado. Com isso você pode encontrar alguns pequenos bugs, mas nada que vá atrapalhar a experiência. Para baixar o arquivo e ter o passo a passo completo, só acompanhar a matéria no site do TudoCelular pelo link na descrição do vídeo. E lá você pode tirar todas as suas dúvidas. Aqui foi o Recife Lucena e até a próxima!